Oi, gente, já deu pra ver nessa casa que eu moro é uma loucura, né? Parece que eu moro na rodoviária, não tenho um minuto de paz. Também moro eu, minhas três filhas, minha neta, às vezes falta o espaço. Vamos dizer uma coisa? Sobra amor. Agora a gente vai dormir rente, nem pão quieto. E se tem uma coisa que une a nossa família, são eles. Os boletos. Toda semana tem um pra vencer. E a família toda se junta pra se virar e dar um jeito de pagar. E tá procurando por um quarto. Bimbi? É. 225 lives. Fazer o quê, né, gente? Tô nessa. Dia 13, o humor está de volta às suas noites de domingo. Então, eu tô nessa.